Eu quero te dizer que eu quero ter você Pra te amar, pra te deixar E afagar os teus vivos cabelos Pra te amar, pra te deixar E afagar o teu corpo inteiro Quando o teu olhar bateu no meu olhar Fiquei paralisado Não pude falar Quero ter você Sempre ao meu lado Seu teu amor Teu eterno namorado Quero ter você Sempre ao meu lado Seu teu amor Seu eterno namorado Eterno namorado Feliz dia dos namorados